Comprar equipamentos e máquinas e o terreno que eu comprei em Espranque. Não quero que haja fake news depois, só isso. Não, não, eu só estou dizendo, eu estou afirmando que o BNES mandou um documento agora dizendo que o senhor fez 57 operações no valor de 27 milhões de reais. É, 27 milhões é quanto a vó fatura num dia. E fique tranquilo o quê? O senhor fatura quanto num dia? 30 milhões. Por dia? É. Aí vai buscar dinheiro no BNES, subsidiar pelo povo brasileiro. Não, não é.